Ave Maria Mais uma vez! Ave Maria Escuta, Mãe, o nosso amor Escuta, Mãe, as nossas versas Que soam o céu a nossa oração Ave Maria Ave Maria Os braços amados Os eram de fim Crucificados Em meio a lágrima As chagas lavou Foi a primeira Que as lutou Que as beijou Foi a primeira A fazer A oração Quero amar Adorar as chagas De nosso Senhor De nosso Senhor E contigo aprender A confiar Em Deus Pois a vitória De Deus Depois da cruz Quero amor Quero amor Nossa Senhora Adorar as chagas De nosso Senhor De nosso Senhor E contigo aprender A confiar em Deus Pois a vitória Pois a vitória Depois da cruz Vamos fazer aquele choral Mais ou menos Ave Maria 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 Quero amar Adorar as chagas De nosso Senhor E contigo aprender A confiar em Deus Pois a vitória vem Depois da cruz A vitória vem Quero amar Adorar as chagas De nosso Senhor E contigo aprender A confiar em Deus Pois a vitória vem Depois da cruz Viva Viva Mãe De Deus e Nossa Sem pecado Concebira Viva Virgem Imacurada Ó Senhora Aparecida Aparecida Viva Viva Viva